O Ryo Horras, então não vou repetir, mas eu não acredito em nada que o Baby Neal fala. Basicamente é isso. E obrigado aí pela arma de mão. E o Magic Anelizador, Vir, do WhatsApp, mandando vários itens pra gente colocar e no canal. E muito obrigado por que a gente não... E o meu disco aqui em Sinai, da prazer, 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 da prazer. Pra gente não fechar o botão sem sair. O nosso site, o nosso site é descoberto. O ponto está agora disponível para o topo. Olha, eu não sabia lhe dizer, o Magic. Acho que a melhor coisa é você ir lá no loadout.com.br É loadout.com.br E ir olhando os planos, por lá que você consegue montar os planos. Mas muito obrigado pelos itens. E a galera vai curtir diversas coisas no sorteio, valeu mesmo. Também mandando pra gente um pato. Muito obrigado. A galera vai curtir também no sorteio, valeu mesmo, o Magic Anelizador. O Natan querendo trocar. Essa eu vou ter que recusar. Alerta, o ponto de controle está sendo testado, testado. O HotDogger mandando um refinado. Era aniversário dele. Quando foi que ele mandou? Não conseguia. Mas de qualquer maneira é o HotDog. Eu acho que foi na semana passada. Feliz evento que você está aqui. Nós temos um... E por último aqui o Husky mandando mais uma arma pra gente. Pedindo pra eu assinar o perfil dele. Então vamos lá assinar. Eu acho que eu já assinei o seu perfil do Husky. Não assinei. Ah, não assinei ainda. Olha só. Então deixa eu assinar o perfil do Husky aqui. E muito obrigado pelas armas. E valeu todo mundo que mandou o índio. Nós temos acertado o ponto de controle. Alerta, o ponto de controle está sendo capturado. E no final da última live eu passei. Nós temos um ponto de controle. Vanderelaia do lance não começou a live. A gente começou assim. Vanderelaia, é só que a gente começou aqui. Inclusive deixa eu destravar o meu som. E agora sim a gente vai lá jogar. Lembrando o IP. É um servidor gambiarrento só de lives. Que eu montei pra gente jogar hoje. Então é esse número de IP. Ele vai lá pro cantinho da tela. Vai lá no alto. Então vamos abrir o meu nome lá. Mas já começou o Vanderelaia. Só que a gente estava primeiro agradecendo os... 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 Os índios do pessoal. Tá, agora sim. Agora vamos jogar. E o meu objetivo hoje... Olha lá, a galera já está tudo aqui. O meu objetivo hoje é... Na verdade, tentar acertar uns Markets. Eu vou jogar aqui então com o Markets Gardner. Eu estou com a Gambolts. E eu só não vou usar o Rocket Jumper porque eu não quero, tipo, ser um inútil com lança foguinha. Eu quero conseguir dar dano de vez em quando. E esse mapa que a gente está jogando é um mapa pouquíssimo jogado, mas que eu gosto bastante. Olha um Spy aqui, ó. Que é o... Vixe, está dando uma alagada aqui. Mas a gente continua. Se Deus quiser, já já ela passa. Mas esse mapa, como eu estava falando, é o Probit. Ele é pouco jogado, mas é um mapa que eu acho muito bom. E quem fez, a gente disse, foi o Crash. Ele é um King of the Rift. Ele é um King of the Rift, que é um sistema diferente. E tem um mapa, ele mesmo, que aparece, sabe? Eu imagino que a galera mais novata mesmo, eu não vá saber, né? Que esquema é esse. Mas ele é bem legal, eu gosto bastante. Vamos só ver se esse lag ele passa, porque... Como eu falei com seis gambiatras, né? Eu não sei se esse servidor aqui, como é que ele vai aguentar. Mas a gente vai persistindo até a hora que der. Ô, Uncle Leo, e muito obrigado pelo superchat aí, Uncle Leo. Obrigado, é isso mesmo. Isso é o que eu queria falar, porque eu queria falar, porque eu queria agradecer muito muito, meu amigo. Valeu aí pelas 100 coroas tchecas, né? Da República Tcheca. Eu agradeço demais. Thank you very much, Uncle Leo. Thank you so much, my friend. Uncle Leo, está aí. Não, ele está até aqui em cima, não é? É legal, mas é um teste de... ...vindade. Eu acho que o pessoal que está me dando contrato. Esse gun vai ter vantagem. Já é consertido. Mas o pessoal que dá para a gente fazer de novo é legal. So, thank you very much, Uncle Leo. Valeu mesmo pela força. Obrigado, Uncle Leo, ajudando a gente a sair. Oh, coisa boa. 3, 2, 1, 2, 1. Ah, e essa é a nossa mapa que eu estava comentando para vocês lá, tá vendo? É meio como se fosse um mapa de Halloween, sabe? Porque normalmente os mapas de Halloween é que tem essas coisas malucas, né? Mas esse não é esse realmente ruim. Ele é um mapa. É um Tio Forte com umas coisas de alienígena, sabe? Eu acho que é uma espécie melhor do que a D2 Forte normal, inclusive. Bom, talvez esse seja um mapa bom pra gente jogar por ele ser caótico, sei lá, acho que combina, enfim. Mas foi por isso que eu parei de usar HUD customizado, hoje em dia eu acho que não teria diferença porque o jogo nem é mais atualizado praticamente, então, sei lá, acho que se eu instalasse um HUD customizado hoje, vamos ver se eu consigo pegar um marketing em alguém ali. Ah, não tem ninguém aqui. O bom desse lag é que eu consigo pensar mais enquanto eu tô no ar, então talvez dê pra eu mirar um pouco melhor quando eu for tentar acertar os meus markets, eu tenho mais tempo pra reagir. O que é um pouco estranho, normalmente quando a gente pensa em lag, o lag é prejudicial, mas quando tá todo mundo lagado no servidor, acaba que não é uma coisa que prejudica. Enfim. Ah, vai ser interessante ver essa corrida de carrinho aqui desse jeito. Ai, que maluquice, viu? Mas é. Mas como eu tava falando, acho que hoje se eu instalasse um HUD customizado eu ia conseguir ficar com ele quatro anos sem precisar mudar nada, deixa eu ver se eu consigo cair aqui. Vamos ver se eu consigo... Ai, meu Deus, eu não quero... Ok, consegui! Deu tempo. Ai, meu Deus, eu não quero morrer. Momentos de tensão aqui. Esse minigame do carrinho é tão chato. O que eu gosto mais aqui desse mapa é aquele minigame do futebol, sabe? Ele eu acho que é o melhor que tem. Ai, não! Eu vou cair! É. Mas ó, curiosidade pra vocês, você caiu aqui, é só você subir de novo e encostar num colega de equipe que você renasce. É assim que funciona esse jogo aqui. Será? Tô falando do jogo KKK, a melhor briga de carrinho do mundo. Não, mó doideira, sabe? Vou esperar o mapa voltar e aí eu encosto neles, acho que já vai voltar aqui. Ai, meu time ganhou, nem precisei fazer isso, beleza. É nóis então, né, então é... é isso. Eu até acho legal usar HUD customizado, sabe? Mas... Sei lá, hoje eu não vejo muita necessidade disso e tal. 16bit perguntando qual programa eu recomendo pra criar jogos. Eu recomendo 16bits à Godot Engine. Ela é um menino de jogos gratuita e de código aberto, então você não precisa pagar nada, nem se você ficar milionário com o jogo você nunca vai precisar pagar nada pra ele. Então é o que eu te recomendaria. A galera usa muito a Unity, né, que é boa. A Unity não é ruim não, é uma menino muito boa e tal, mas eu acho que a Godot Engine é mais interessante por conta de ser gratuita e código aberto, sabe? Não tem nenhum tipo de restrição pra você usar ela e Sodor ainda estão tentando acertar os marcos, eu tenho que fazer que nem ele e tentar acertar. A gente tá jogando... Teste atua, 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 atua... A tenas, a um, seta, as um... 5, 4, 3, 2, 1, Repetimos, descanso, 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 descanso. Não! Eu ainda acho que é mais interessante do que a gente Estragar o jogo da galera nos nossos outros servidores, sabe? Tipo, fazer as pessoas serem picadas e tal Igual eu falei com os meus dados, o Poymei foi uma solução Que eu preciso falar de qualquer lugar, que é bem mais divertido Isso é dado um outro Superhot que eu não tenho Eu acho que ainda não Mas ele está na minha lista de jogos para comprar lá no sul Não tem problema Vamos ver se eu pego pelo menos esse sniper aqui Eu tenho um bater, meu Deus do céu Ok, tá Uma mó comédia Pô, Matheus, muito obrigado pelo superchat, meu amigo Matheus Valeu pelos 10 reais aí, muito obrigado, de verdade Muito obrigado, Matheus Tô com medo, puta Tô com medo, tô com medo, né? Tô com medo, tô com medo, hein Matheus Tô com medo, tô com medo Tem um vídeo aqui no canal, se vocês procurarem É um processo de ser bem bonito Tô com medo, Matheus, Matheus, esse é o nome dos meus Como se tratou ainda nós Tô com medo? Tô com medo, tao com medo, LAURA Mediciou Suaçam Foi muito bacana Vamos pegar aqui a abobrinha Isso, agora vamos no médico Cadê o médico? Cadê? Cadê? Ae, pegou ele também, é nóis É nóis Alert, o ponto de controle está sendo testado De um jeito normal Eu agradeço já o superchat do Firly Valeu Firly, muito obrigado pela força Valeu pelo superchat Sua ajuda de mim Nós estamos a partir do dispositivo O que? O que? O que? O que? O que? O funcionamento é tudo galera Temos que saber como vai funcionar Bom João Muito obrigado pelo superchat João, valeu por uns 3 reais Muito obrigado Eu e o Kiri vendo sua live Opa, chega aí sim Tem vaga ainda Então você ainda consegue entrar aqui Para jogar com a gente O superhot do Team Fortress 2 Vai ser divertido Peguei o fanático de novo Meu, eu matei 19 pessoas desse jeito Ah, achei que eu ia conseguir trocar para o Rocket Launcher por um segundo Então vem sim João Vem que está legal, está engraçado O Capuccio Muito obrigado pelo superchat Capuccio Valeu pelos 2 reais aí Muito obrigado O Prof, para mim está bem lagado Estranho hein É não, aqui também está Como você pode ver o Capuccio A gente está jogando um RPG tático em turnos Então é isso aí Dark Knight falando que essa live é como ele jogava em 2017 Com 1.000 de ping e 4 frames por semana Eu lembro Dark O que era mais interessante eu acho É como você conseguia jogar bem Sabe, naquelas condições lá Com o computador que você usava Olha, derrubei o Sheridan Nem sei como Mas eu consegui Mó comédia Mas eu ficava impressionado, viu Dark Eu sou uma pessoa que assim Eu me divirto com o jogo de qualquer jeito Sabe Então para mim não faz muita diferença Se ele está rodando bem ou não Mas eu sei como é um sofrimento Você ter um computador meio fraco Quando você quer realmente, sabe Investir tempo num jogo e ficar bom nele Será que eu vou conseguir bater em alguém? Vou mirar nele Vamos ver se eu consigo Aê, consegui! É nóis! É nóis! O Felipe falando no chat Parece que é Fallout 76 É nóis! A gente escolhe o alvo e a gente vai mirando nele Tá, vamos dar um boost aqui Ah, o cara desviou Poxa vida! Mas é mó comédia isso E o... Eu acho legal porque tem uma galera, sabe Que joga bem mesmo Quando eu comecei a jogar em 2013 5, 5, 4, 3, 2, 1 Ai, não, eu não caia, meu Deusão É, caí Pode ir rolar A gente sobe de novo Eu acho que tem alguém do time Tá, beleza Você vê que o Fantasma Ele anda mais rápido que o carrinho Tá vendo? Eu não sei qual que é o motivo de deck Mas todos esses trocos de Halloween O carrinho, né Os... Os chefes O que é isso? O que é isso? Medic! O que é isso? O que é isso? É, não sei... Eu não sei bem qual que é o deck O que é isso? Que tudo manda Mas... Ai, eu aceitando ele Será que ele caiu? Acho que ele caiu Acho que eu meiobei ele É, eu meiobei ele Opa! Um óculos velho É, mas eu... Eu usava o novo que eu meio pra aqui, sabe Precions de13 Spyranque Fica sossegado que algum dia você tem uma cara com medo Fica sossegado que algum dia você tem uma cara com medo Fica sossegado que algum dia você tem um ataque Mesmo nessa situação que a gente tá aqui Você pode ver que o que tá acontecendo é que o Incluindo! E ele já recebeu o tempo adicional. E ele já recebeu o tempo. É um ideal. Minitanks! E o outro está um. E as vezes o outro só acontece. Ele recebeu o tempo adicionado. Ele recebeu o tempo adicionado e ele não manda. Ele recebeu o tempo adicionado, por que fães do que me dizem? O que você que sabe tem? Há! Ele recebeu o tempo adicionado acertei em cima de cima da minha maioria. assim demora demais para acabar esses joguinhos então sei lá a galera quer jogar para dar para a harvest pode ser o seu top o capúcio muito obrigado pelo superchat capúcio valeu pelos 5 reais aí capúcio falando prof você conhece a franquia e eu gostei pra caramba assim não vou dar nem o 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